Bom, e o programa Operação Conjunta na noite de hoje tem mais uma vez prazer de receber aqui neste espaço o comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar com sede aqui em Lajeado, Tenente Coronel Alessandro Bernardes. Tenente, Tenente Coronel, obrigado pela presença, boa noite. Muito boa noite aos amigos que estão à mesa, boa noite a quem nos vê e quem nos ouve. Obrigado pela oportunidade, pra nós é sempre prazeroso a gente poder debater de forma aberta qualquer questão de segurança pública em função de que eu respondo por uma função, mas somos cidadãos como quaisquer outros e assim queremos então que a nossa vida ande da melhor forma possível, embora estando numa área tão delicada que é a segurança pública mas sendo morador da região aí com muito carinho a gente vem e sempre atende o convite aí da rádio. Bom, daqui a pouco a gente vai abordar um pouco mais sobre o ano até fazer um balanço, afinal faltam aí poucos dias para o final de 2023 e até se possível projetar 2024, a gente sabe que foi um ano difícil, mas antes disso, talvez o assunto que chamou atenção agora nas últimas horas, nos últimos dias, é esta situação, até o Tenente Coronel vai poder esclarecer, no início até se falou em confronto, mas claro que isso é algo que tem o IGP para apurar exatamente o que aconteceu, mas até internamente, claro que a própria Brigada Militar toma a sua linha de investigação também para saber exatamente o que aconteceu, mas esta situação que acabou com a morte de uma pessoa nesta semana, o que pode se dizer a partir aí do que aconteceu? E também já na sequência, né? Claro. Bom, antes de mais nada, sempre as lamentações por qualquer morte, qualquer vida que nós percamos, tanto na nossa atividade, tanto no meio da nossa tropa, como até mesmo em uma situação em que, infelizmente, um civil venha a falecer, então fica aqui também, obviamente a nossa tristeza, estamos lidando com vida sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, primeiro até falando principalmente das questões inerentes, assim, a investigação, né? Que foi pautado aqui, né? Ah, o IGP, etc e tal. É interessante que nós tenhamos outros órgãos que trabalhem de forma conjunta, né? Na investigação. Então, ao mesmo tempo em que a Brigada Militar já, no início do dia, porque eu estive lá em torno de onze e meia da noite, então, do dia anterior, enfim, do dia do fato, melhor dizendo, né? E lá fiquei até, aí eu acho que metade da madrugada, né? Acompanhando, fiscalizando também, porque nós temos os nossos protocolos também, né? De isolamento, mas, na verdade, esse isolamento é feito justamente para esperar o IGP, que é um órgão que é independente, ele está fora do contexto, digamos assim, né? E justamente para que tenhamos aí inserido tanto no inquérito policial da Polícia Civil, que apura o crime comum, que a princípio pode ter havido ali, né? E os crimes, né? Eventualmente militares, que eventualmente tenham sido praticados, então, pelos policiais militares, né? Mas temos que falar uma situação aqui que é bastante importante, né? E falo com muito orgulho, assim, de uma instituição de 186 anos, que é a Brigada Militar, a gente tem um sistema correcional muito rígido, retilíneo, eu diria, e mais do que isso, nós temos profissionais, e principalmente, assim, quem está no nível gestão comprometidos, né? Então, somos os mais interessados, e aqui estou me colocando como gestor, que sou, né? No comando do batalhão, né? Somos os mais interessados para saber o mais próximo da verdade possível, né? E por que o mais próximo da verdade possível? Porque não estávamos lá. Não estávamos. Como eu disse, eu cheguei, obviamente, a posteriori, né? Justamente para controlar toda a situação, a gente desencadear os protocolos que temos que desencadear, né? E a partir daí, todas as investigações, então, né? Tanto da Polícia Civil nos crimes comuns e tanto da Brigada Militar nos crimes militares, chegarão a cabo, né? Ao final de um inquérito policial militar, ao final de um inquérito policial, teremos mais clareza do que ocorreu. Como estive lá, tenho as minhas impressões, tenho as minhas impressões, né? Mas eu não sou, embora esteja no comando do batalhão, eu sou uma pessoa muito reservada, não procuro ser tão público assim, né? Então, obviamente, me reservo no direito de deixar as minhas impressões comigo mesmo, né? Mas, infelizmente, aí tivemos, sim, essa situação, mas é bom dizer, né? E trazemos números para cá. A Brigada Militar aqui, no 22º BPM, as nossas abordagens são na média de 8 mil pessoas mês, né? O que, num cálculo muito superficial aí, né? Atinge mais de 90 mil pessoas num ano, né? E nesses últimos dois anos, na verdade, não tivemos nenhum evento nem próximo do parecido. Então, estamos falando de incessantes abordagens, incessantes situações em que há necessidade das abordagens justamente para preservar a segurança pública, né? E tivemos, no mar dessas 90 mil, 90 e tantas mil pessoas abordadas, né? Por ano, infelizmente, tivemos essa situação, né? Que está sendo investigada, né? Com toda a retidão, toda a legalidade, né? Que nós temos e temos que cumprir, né? Isso já no início do dia posterior. Era 9 horas da manhã, a gente já tinha, inclusive, o inquérito instaurado. Só para contextualizar, Márcio, antes do teu questionamento, foi na terça, né? Noite de terça-feira, então, nas proximidades ali do estádio Alve Azul, estádio do Lajeadense, uma caminhonete, eram três ocupantes e eles estavam portando armas. Aí o Tenente Coronel, em seguida, também vai poder confirmar esta situação do que foi apreendido lá no local, né? E não teriam atendido, então, a ordem de parada da Brigada Militar. Houve disparos de arma de fogo e um desses homens, que estava na caminhonete, acabou falecendo. Ele tinha 60 anos e morava em São Bento, né? Se eu não me engano. Isso mesmo. E aí um ferido também, que continua internado, e um terceiro que acabou conseguindo deixar o local. Eu acho que foi detido depois, não foi? Não, 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 não. Identificado? Sim, identificado, sim. Perfeito. Bom, justamente a respeito desta situação toda ainda, a gente iria questionar se sabe exatamente o que pode ter acontecido a respeito de apreensão de armas. Já se tem também a informação da legalidade dessas armas. Nesse sentido, já se tem informações que possam ser ditas? Não posso me aprofundar muito pela questão de inquérito, né? Justamente a investigação, ela tramita para esclarecer esses assuntos. O ponto fundamental é que sim, havia armas, havia munições, né? E houve uma situação ali, claramente, de uma abordagem que se fosse em situação normal, onde as pessoas têm a consciência de que estão sendo abordadas e se comportam de maneira passiva à abordagem. E aqui, por favor, não estou fazendo uma crítica comportamental, porque cada um tem o seu comportamento, né? Mas nossos treinamentos, na verdade, são feitos dentro de uma situação que é o ideal, né? Quer dizer, a pessoa responde à abordagem de forma positiva. Muitas vezes ela acaba enfrentando, né? E a partir dali, então, você tem que desencadear uma outra série de situações. O que não vem ao caso aqui relatar ou entrar nas profundezas de algo que a gente ainda não sabe, né? Quer dizer, esse confronto foi intenso, quantos disparos houve por parte das pessoas que estavam lá. Isso não vem ao caso, né? A questão ali, ela é muito própria, assim, de uma circunstância, de um cenário. E aqui eu vou falar de uma maneira bem livre, bem desprendida, e assim sou, né? Estava ali numa soma de todos os medos. Talvez, e fica no campo da hipótese, né? Talvez as pessoas que estavam ali com receio da abordagem, né? E por esta razão, então, tiveram essa reação, enfim, da fuga, do descer do veículo com uma arma em punho. E aí, se vê aquela silhueta, né? Com uma arma em punho, não se sabe. Aí não vem ao caso, que calibre é, se ela funciona ou se não funciona. Não tem como a gente saber, né? E o cenário de estar escuro. O cenário, e aí vou fazer um link, possivelmente, com algum outro assunto que vem agora, né? E assim, está sendo bem interessante esse nosso papo aqui, bem desprendido mesmo. Fiquem bem à vontade para qualquer pergunta, né? Mas estamos numa situação de conflagração, né? Em que estamos trabalhando incessantemente. E justamente a situação ocorreu num local que, para nós, é um dos alvos principais, né? Nevrálgicos. Nevrálgicos. Nós temos uma questão geográfica, né? Que as nossas atenções são voltadas. Não que os outros lugares não interessam, né? Mas aí, estamos num local ermo, estamos em vias vicinais. Mas é uma caminhonete que sai, nem era uma estrada, na verdade. É como se estivesse no meio do mato, enfim. E aí é uma abordagem diferenciada. Horário. O horário, né? Uma questão, aí desce com lanterna, quer dizer, bah, mas então... Aí tu já não sabe quantos tem, né? A caminhonete se movimenta. Então, toda análise, eu creio que ela, ainda que seja vista do ponto jurídico, e eu estava conversando com alguns amigos, que também jurista sou, né? Do ponto de vista jurídico, é inegável que nós tenhamos ali um equilíbrio de situações que ocorreram. Ah, pode ter havido a legítima defesa. Ah, houve homicídio, isso está bem claro. Ok, houve, mas tem que verificar em que circunstâncias, né? Agora, o cenário que nós tínhamos ali era um cenário tenso para ambos os lados. Isso, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu estou me utilizando até de uma expressão que é o nome de um filme, né? É a soma de todos os medos. Então, se está num local ermo, se está num local tenso, né? A tropa incessantemente treina abordagens, né? Mas, em algum momento, infelizmente, nesses dois anos tivemos, então, dessas noventa e tantas mil pessoas abordadas, infelizmente uma com uma situação que ainda está sendo investigada. Mas, ali naquela circunstância, para o policial, na cabeça do policial, estamos diante de uma situação de ou confronto existente ou o confronto já está por existir. Inclusive, tenente coronel, este foi um termo que nós utilizamos, inclusive fomos, por alguns criticados, por termos usado este termo confronto. E confesso que o tenente coronel não utilizou realmente este termo quando nós passamos a informação, mas tínhamos a primeira informação, ainda extraoficial, de um confronto, e a gente utilizou este termo. Ele cabe ou não cabe? Nesse momento é difícil da gente ter, de uma forma muito categórica, assim, a informação, né? Porque, como eu disse, o IGP, fazendo análise das armas, né? É que consegue responder, houve disparo ou não. Eu tenho uma versão. Eu não tenho a outra versão, né? Deleguei, por, obviamente, o inquérito, está nas mãos de um excelente oficial de despassagem, né? Que não é daqui, então, ele está isento, né? Justamente tudo isso, já na madrugada eu já comecei a trabalhar esse melhor distanciamento possível, né? Dos fatos ou das pessoas, enfim, para que nós consigamos ter o máximo de isenção possível no inquérito policial militar. Não obstante, né? A polícia civil esteja com o seu inquérito policial e o IGP fazendo, então, a parte pericial. E aí, voltando à questão confronto e justificando, né? Por que eu não me utilizei da expressão confronto? Porque o fato real é que houve uma abordagem e essa abordagem não foi responsiva da maneira como deveria ser. Qual é o mundo ideal? Desce do carro ou coloca as mãos onde eu consiga ver, desliga ele, entendeu? Não corre. A polícia não sai atirando. A polícia não... Ela não tem por ímpeto fazer isto, né? Salvo exceções, infelizmente, que foram julgadas e tal, mas não. Aqui nós estamos diante de uma situação bem diferente. Estávamos numa situação em que, infelizmente, as circunstâncias levaram a uma abordagem. Essa abordagem não foi responsiva. E eu coloco aqui um ponto e vírgula, né? Porque eu não posso dizer houve confronto ou não houve. Analisando as imagens, incessantemente, me leva a crer numa hipótese. Mas eu não posso declinar aqui por uma questão de isenção. Eu não quero ser leviano de nenhum dos lados, né? A questão envolve, como eu falei aqui, da questão do treinamento, né? O policial... Todos nós treinamos para sermos cada vez mais hábeis. Para sermos cada vez mais capazes. Nunca para sermos deuses. Todas as pessoas. O jornalista treina a escrita, treina a fala, treina a dicção. Então, ele não vai ser Deus. Ele não vai ser perfeito. Ele vai ter erro de julgamento em algum momento e... Poxa vida! Não era uma arma... Um calibre 7.62, não era um 5.56, que é o que está acontecendo. Ah, era uma arma de tal calibre. Mas era uma arma. O julgamento dele foi esse. E ele se defendeu. Então, essas circunstâncias levaram a isso. Eu estava falando fora do ar aqui. Eu não... Como disse, sou uma pessoa reservada. Não falo... Posso falar profissionalmente, assim, e tal. Mas eu sou piloto de formação. Sou piloto de helicóptero de avião. É nós... Tu treina... Inclusive, treina em emergências. Tu te coloca em risco na aeronave. Né? Como fazíamos no batalhão de aviação, o qual com muito orgulho integrei. Na Brigada Militar. Para que tu não tenha acidente. E vamos fazer um retrocesso agora para setembro. Nós tivemos um acidente aqui. Tivemos. Inclusive, a tripulação é da minha época de treinamentos. Da minha época de batalhão de aviação. E quantas vezes foi treinado. E quanto mais tu treina, mais próximo tu está do evento. Quanto mais abordagens, quanto mais 90 mil abordagens tu faz, tu vai estar mais próxima daquela que, em algum momento, por motivos A, B, C, indescritíveis aqui, não será bem sucedida. Ou seja, seja pela reação do abordado, seja pela reação do policial. Então isso tem que deixar bem clara essa circunstância. O comandante era uma viatura só, eram mais viaturas. E essas viaturas possuem, até o comandante falou em imagens, possuem câmeras internas? Não, não, não. Essas viaturas não possuem. O que nós temos é de um outro ângulo, não de dentro da viatura. Era uma abordagem. E aí depois, rapidamente, quando houve a situação fática, e o policial conseguiu chegar até o rádio, aí já chamou outra viatura que estava relativamente próxima. Aí a partir dali, inclusive, já chegou o superior de serviço. E aí, bom, isolamento e tal. E congela a área, como a gente diz. Foi isso que ocorreu, então. Mas eu fiz questão de falar essa questão do treinamento, do quanto tu te exaure nesses treinamentos para tu atingir um ponto que seja seguro, tanto para o policial como para quem vai ser abordado. Mas quanto mais tu treina, quanto mais tu te expõe na situação, mais próximo tu está de alguma coisa que tu treinou justamente para não acontecer. E ali, sem dúvida nenhuma, estávamos numa situação bem diferente. É desafiador, infelizmente a gente não tem aqui na região, mas temos em outros lugares. Se qualquer pessoa que está nos ouvindo, nos vendo agora, for para um simulador, Deus o livre, não numa situação real, então vamos para um simulador. Vamos para um simulador de ocorrências policiais. Existe isso. Então vai para um simulador de ocorrências policiais e pega os mesmos parâmetros que a gente tinha naquela madrugada, naquela noite. Escuro, veículo chegando, tem três, quatro pessoas ali, alguém desce armado, lanternas, eu não sei o que é. E eu não tenho ali onde me proteger. Então teremos um desfecho de uma abordagem que não foi responsiva, como a gente diz. Por isso que eu não estou me utilizando da palavra, e foi isso que eu usei ali no nosso grupo de imprensa. Não, não posso falar em confronto, porque não sou do IGP, então eu tenho que ser isento. Tenho que ser isento, mas defender o nosso dia a dia. Nós temos uma tropa treinada, temos uma tropa comprometida, e sem dúvida nenhuma a gente não quer nenhum evento desses. A gente quer segurança. Trabalhamos para isso e treinamos para isso incessantemente. Perfeito. E quantas armas, tenente-coronel, apreendidas, quantas conseguiram se identificar essas armas? São armas legais também, nesse sentido? Isso eu deixo para cargo da investigação. Realmente eu não... Certo. Mas havia sim, havia munição, havia arma, isso aí tranquilo. Não teve nenhuma situação em que... Vou cuidar aqui, porque senão daqui a um pouquinho estou colocando alguma testemunha numa situação delicada ali, mas não houve nenhuma situação em que não houvesse arma ali dentro. Ah, arma, que engraçado, a arma apareceu. Não, ela foi jogada. Alguém saiu no desespero e jogou, inclusive. Foi o que aconteceu. E as imagens que estão só a nível de investigação, elas são bem claras nesse sentido. Nenhum policial ferido? Não, teve um que no... Confronto, entre aspas, a gente não sabe, enfim. E a reação foi dele, ele caiu para trás. Não foi um ferimento, na verdade. Ele se assustou e não se sabe pelo quê, se foi para algum estampido, o que aconteceu. E ele caiu, mas não houve um ferimento assim. Foi perto de uma vala ali. Bom, qual é o procedimento? Tem um prazo agora para a Brigada Militar. É claro que o IGP é a parte. Para a Brigada Militar tem um prazo para se concluir as investigações e dar o seu parecer quanto a isso? Perfeito. Todo inquérito policial militar, pelo Código de Processo Penal Militar, ele tem 20 dias, ou 40, 20 dias. Aqui nós tivemos um evento, infelizmente, um evento morte. E tem um prazo de prorrogação. Normalmente esses inquéritos são terminados dentro do prazo. O que acontece é que como nós dependemos, na maciça maioria das vezes, de outros órgãos, então fale-se aqui, IGP, por exemplo, dificilmente um resultado de perícia chegará em 20 dias, pelas questões inerentes ao próprio órgão IGP. Todo mundo sobrecarregado e tal. Então a gente compreende isso. Ou seja, o inquérito, para ser conclusivo, ele depende muitas vezes de outras esferas, de outros órgãos. Mas a legislação diz isso aí, 20, 40 e prorrogável pelo mesmo período. E o próprio policial, a gente fala muito, ah, teve a vítima, mas o policial também fica com, imagina a cabeça do policial ou dos policiais envolvidos. De que forma vocês conduzem justamente o trabalho daqui para frente deles? Eles voltam às ruas? São dispensados por algum tempo até que se conclua a investigação? Bem, todo evento que ele é pós-traumático, nós temos por normatização interna, e isso é uma coisa que, independentemente da normatização interna, eu sempre procurei cuidar do efetivo. Acho que é o principal da liderança, você cuidar dos seus liderados. A gente tem uma assessoria que é biopsicossocial, que a gente chama, então os policiais são encaminhados para essa assessoria, e lá são feitas entrevistas e tal, para que se verifique quais as condições que se tem de voltar para aquele desabafe. Porque uma coisa é o policial falar com o comandante, está tudo bem, está tudo tranquilo, e de fato o meu papel tendo ido lá no terreno, como a gente fala, também foi esse. Como é que está? Como é que foi? Vamos dar uma afastada no pessoal aí para conversar com uma pessoa que esteja isenta e tal, porque você precisa despressurizar. Você passa por aquilo todo dia. Como eu falei, são a média de 8 mil abordagens mesmo. Não estou falando só da nossa equipe aqui, mas estou falando de todo o 22º do EPM, são 8 mil abordagens mesmo. Tem a abordagem aquela que é tranquila, e tem aquela que já morderam a mão do policial. Teve aquela abordagem que o policial teve que sair correndo e caiu numa valeta. Eu daria um programa aqui só para falar sobre isso. E que para nós, ok, faz parte do nosso dia a dia, mas para o policial é difícil também. Então, chegar em casa despressurizado é uma coisa que não é muito comum. E quando você tem um evento traumático desta forma, embora não tenhamos tido vítima do lado da Brigada Militar, mas a gente tem que cuidar desse efeito, porque ele vai voltar, ele tem que voltar bem. Então, esse é feito. Tenente Coronel Alessandro Bernardes, falando a respeito, então, deste trabalho desta semana e o ano de 2023, Tenente Coronel. A gente sabe que lá já está um pouco nevrálgico, turbulento, já tivemos ações, fortes ações. Uma avaliação deste 2023 que está afindando? Bem, vou fazer uma comparação. Iniciando com uma comparação, em 2022, a gente fomos chamados por duas vezes, inclusive em Porto Alegre, para um aperto de mãos, aquele aperto de mãos. Olha, que legal, vocês mantiveram índices que são, de fato, são índices comparados aos melhores países do mundo, onde a ONU estabelece, entre critérios que são discutíveis, está comparando Suíça com outros países, mas chegamos nesse patamar. Então, graças ao esforço, não estou falando aqui só da Brigada Militar, mas de vários órgãos envolvidos, várias esferas que foram envolvidas. Esse ano, infelizmente, a gente tem mais do que o dobro, mas é mais do que o dobro comparado com 2022, que para nós, como eu disse lá em 2022, foi um ano cabalístico. O 22, no ano de 2022, nos deu essa grande satisfação. Mas há que se rememorar aqui, eu não tenho esses dados muito precisos na cabeça, então já peço desculpas antecipadamente. Mas nós tivemos já 34, 37 mortes lá em 2014. Depois, em 2015, tivemos mais uma quantidade lá, 20 e tantas. E aí nós começamos a ter uma curva decrescente. Então, o que aconteceu agora? Se olhar a nossa curva de crimes violentos, letais e intencionais, aqui em Lajado, o chamado CVLI, que envolve, então, homicídios, para que a gente deixe claro essa nomenclatura, 2022 para 2023, a curva é ascendente. Então, se comparar com 2022, claro, acende o alerta, sem dúvida nenhuma. E quem dera, estivéssemos no mundo ideal. Nossa, não temos nem como... Acho que sendo uma grande teotônia, não tem nenhuma morte há bastante tempo. Que legal. Aqui, infelizmente, tivemos, então, esse pico. Estamos trabalhando arduamente, todos os órgãos, com as suas inteligências, com a sua ostensividade, com outras estratégias que não vêm ao caso aqui. E tenho uma certeza absoluta. Lá, em abril, se começou uma contenção muito profícua por parte da segurança pública como um todo. Agora, quem sabe onde vai ser, quem vai cometer, que hora vai ser, por favor, nos passe. Porque a gente não tem essa chamada bola de cristal. Mas estamos trabalhando com bastante afinco para estancar essa situação. Entendemos a dinâmica. Então, a polícia, toda a polícia, ela é uma polícia científica, ela é uma polícia técnica, ela é uma polícia que trabalha não no achismo. Então, a gente sabe o que está acontecendo. Só estamos trabalhando sempre nos melhores momentos. E vamos lá com apreensões. Interessante trazer números aqui, que me vem à mente agora. Só esse ano nós tivemos uma tonelada, uma tonelada, 400 e alguma coisa, quilos de drogas apreendidas só em Lajado. Em torno de 80 e poucos presos, se me permitem aqui, porque é tanto o número que a gente tem aqui, mas tivemos 830 prisões, estou falando até o dia de hoje, 26 veículos recuperados, 34 foragidos, foram retirados das ruas, 50 armas foram apreendidas. Então, tudo isso foi resultado, não foi só lá a partir de abril, mas a partir de abril foi bastante. Uma semana chegava a ter 16, 17 armas. Elas foram tiradas. Ah, não tem mais? Não é bem assim. Mas se está trabalhando para isso. E sabemos todo o fenômeno, mas enfim, a gente não pode alastrar muito o comentário. Foi um ano de grandes operações. Muitas operações. Muitas operações. Muitas delas, muitas delas de forma integrada, resultaram numa parte desses números que eu revelei agora. Mas eles são maciçamente compostos pela atividade dos nossos policiais militares. Então, eu sou obrigado a fazer aqui, de novo, sempre gosto de terminar as intervenções, ainda que não seja um término agora, mas elogiando a tropa que eu tenho. Eu tenho realmente uma tropa comprometida, tenho uma tropa aguerrida. Essas apreensões, esses números aqui, eles são de todo dia. Todo dia se prende gente. Todo dia a brigada prende foragido. Todo dia a brigada recolhe armas na rua. Todo dia tem entorpecente sendo recolhido. E isso aí é um trabalho de uma corporação que está aí vinte e quatro horas por dia nas ruas. Sem folga. Perfeito. Muito bem. Agradecer mais uma vez a atenção de sempre conosco ao longo desse ano de dois mil e vinte e três. Desde já também desejar um um feliz Natal que já se aproxima no fim de semana. Um ótimo dois mil e vinte e quatro e colocar, né, sempre à disposição aqui os microfones do Grupo Independente para qualquer esclarecimento ou qualquer ação como é de costume também para que seja divulgado, né, para os nossos ouvintes. Mais uma vez, comandante, muito obrigado. Eu agradeço, agradeço a oportunidade novamente aí. Desejo também a todos um excelente Natal, um profico, uma profica virada de ano, né, e um excelente dois mil e vinte e quatro. Que não vamos utilizar aquele lugar comum da palavra que esqueçamos aquilo de dois mil e vinte e três, né, que aconteceu. Infelizmente, tivemos, né, várias situações aí que sacrificaram o nosso Vale do Taquari, né, principalmente em setembro, enfim, né, mas que essas situações, essas agruras que todos nós passamos nesse ano de dois mil e vinte e três, elas sirvam de aprendizado, sirvam de alerta, né, para que a gente consiga, então, dar a volta por cima, né, todas as pessoas que foram prejudicadas. Quer dizer, a gente, todos nós fomos direto, direto ou indiretamente, né, então fica aqui o meu abraço fraterno para todos, né, contem com a nossa instituição, contem com a nossa seriedade, contem comigo, né, eu exerço uma função, mas como eu digo, sou uma pessoa como qualquer outra, e comprometido, a gente quer, no que me toca, no que nos toca, né, resolver uma parte dos problemas aí que, ao qual fomos incumbidos nessa missão árdua da segurança pública e de outurno, todo dia, segunda-feira, na segurança pública, todo dia. Verdade. Tenente Coronel Alessandro Bernardes, muito obrigado, então. Então, vamos lá.